...sobre a questão postada. Concedo então a parte ao nobre deputado Mauro. Deputado Caio Narsson, grande representante do nosso estado de Minas Gerais, eu quero falar aqui em nome da bancada do PMDB, dizer que falar do teu trabalho, da tua experiência, do teu dinamismo, todo mundo já sabe. Eu quero falar da maneira com que Vossa Excelência trata os teus colegas pares aqui nessa casa. Porque no momento que um deputado tem um bom relacionamento aqui com todos os partidos, com todas as pessoas, com todos os colegas deputados, automaticamente você vai conseguir ajudar o teu estado. Porque muitas vezes não é só o teu voto que faz a diferença, é o conjunto de votos que vão junto contigo que vai ajudar a resolver o problema da tua cidade, do teu estado e do nosso país. Então parabéns pela maneira amiga, humilde que Vossa Excelência trata os teus colegas e a bancada do PMDB, tenho orgulho de poder dizer que você faz parte da nossa bancada, apesar que você é do PSDB. Obrigado.